Quero saber da infância de vocês. Da infância? A primeira lembrança que vocês têm da vida. Você falou, eu lembrei do ovo frito na casa da minha avó. Não sei por quê. Era o que você queria comer, era o que você comia, era pra galera. Não, porque eu lembrei que todo sábado, meus pais se pararam quando eu tinha tipo 5 anos, e meus avós paternos eu não conhecia, meus avós maternos tiveram uma presença muito forte na minha vida. Então, todo sábado, eu dormia na casa da minha avó, e você falou, eu lembrei, minha avó armava uma caminha de mola do lado da cama dela e me fazia ovo frito. Eu lembrei disso. Não tem nada a ver, mas eu lembrei. Agora que eu lembrei, eu gosto de soltar pipa, amo soltar pipa, até nos meus shows eu levo pipa e solto e tal. E um dia eu estava soltando pipa na laje, e quem é pipeiro, quem solta pipa sabe, é muito difícil você botar pipa no alto, cortar alguém, aparar e trazer na linha, que é difícil pra caralho. Com serol ou sem serol? Hoje é sem serol, mas é muito perigoso. Mas eu estava puro, eu não sei como é que o cara voou pra mim, eu estava com a linha pura, porque eu não indico serol pra vocês, que é a sua brincadeira, mas o cara veio, bateu, caiu na minha linha, no meu aparo, eu trouxe a pipa do cara, e pô, isso aí, vou bater palmas, gente. Já viu? Cara, eu tenho tantas memórias de criança, tenho várias. Mas de pequenininha, você lembra mesmo? De pequenininha valendo, de muito pequenininha. Minha avó, eu sou a neta mais... Essa é a primeira neta. Ela gosta mais. É a primeira neta. E aí eu me lembrei do cheiro, eu acho que é exatamente isso. Eu sempre digo que café com leite tem cheiro de casa de vó. E eu adoro, eu adoro café com leite. Mas exatamente porque ela pegava uma xícara que era perfeita, um pires, e toda vez que eu chegava lá, era pra mim. Eu tenho o hábito de mesa posta, eu não sei comer em pé ou comer correndo. Eu tenho um tempo e tenho que ter a mesa bem posta. Eu gosto do copo, eu gosto da xícara. E ela pegava, e ela esfriava pra mim, assim, ela jogava, eu só como comida morna, e graças a isso, isso me remete à minha avó. Então vamos passar pelas avós aqui, certa forma. Lembrança dos avós. E lembrança da adolescência, qual foi a coisa mais doida que vocês fizeram? Adolescência. E o nego já... Adolescência, eu cheguei à conclusão que minha mãe sabe 20% da minha adolescência. Eu fiquei pensando no outro dia. Falei, mãe, você sabia que não sei o que? Ela falou, não. Mãe, não. Eu acho que eu realmente... E a gente acha que mãe sabe tudo, a tua não sabia, não. Matiu, por que vocês fizeram? Ah, da adolescência, eu lembro quando... quando rolou a primeira vez. Perdeu a virgindade. Quantos anos? Eu não lembro se eu tinha 16 ou 17. Mas foi chapa quente, cara. Por que, hein? Pô, fiquei nervosão, tá ligado? Fiquei nervoso, fiquei sem dormir uns 3, 4 dias, tremendo. Tava marcado na agenda, já vão comer ela, então. Aqui de quinta pra sexta. E, pô, tipo assim, a moça era bem mais velha que eu, o bagulho foi chapa quente mesmo. Ela te ensinou umas verdades. Foi sinistro, deixa isso falar. Ela botou a Luvinha e falou, vamos começar? Claro! Estão puxando esse assunto? Foi do nada, tipo, tocando a ideia, pá. Aí eu botei num canal como? Que tinha... Eu botei, eu fiquei com medo agora. Eu botei num canal. Botei. Botou num canalzinho na televisão. Foi num motel ou foi num canal que tava na TV passando... Um motel que motel foi? Não sei. Foi na velha, de repente de banca ali, ó. Tira o B, tira... Não, é o Borel, combina, bora. Eu fui lá no Borelzão, Barracão, aquele calozão, negão fortoso. Eretão. Meu Deus! Tá maluco, bagulho sério. Tá maluco. Foi sinistro, mas... Adolescência. Adolescência. Eu jogava basquete, vôlei, handball. Não, eu jogava mesmo, mas não é isso que eu ia dizer, não. Eu fiquei inspirada na história, eu mudei até a história. Eu... Foi a primeira vez que eu fui num puteiro. Eu fui, porque a gente tava num lugar... Só de puteiro? Não dá ideia, em Apagão. Bora com isso. Eu fui a pé da Vila Mimosa até o Borel. Pô, tá maluco, fiquei sem dinheiro da passagem, tava doido. É por quê? Pô, eu fiquei nervosão, para. Eu me embriava em tudo que é canto. E aí, eu fui, tu bebe, eu me esqueci que eu ia dizer. Não, eu já me levei. Não, tu bebeu no água. Então, água, eu disse alguma coisa, eu disse, tu bebe, eu não falei, o complemento. Ah, sim, aí eu fui e cheguei nesse lugar e a gente foi fazer um bico, eu e o meu primo, que eu sempre invento um negócio de bico, né? Esse bico é sempre comigo. E gosta de ganhar dinheiro. E aí, quando eu cheguei na cidade, era tipo um magazine gigante e a gente só podia até seis horas da noite comer, porque fechava o magazine. Aí depois a gente comia por conta própria, o contrato era só até seis horas. Aí era um lugar, era até bem frio, porque é serra e tal. E aí eu falei, ah, gente, eu tô com muita fome, eu tô com fome, eu tô com fome, vamos embora. Aí meu primo foi e disse, não, vamos ali. Aí chegou eu, ele, um amigo, quando a gente chegou na porta, tinha umas luzinhas vermelhas, umas cabinezinhas. Mas tudo bem, né? Aí quando eu cheguei, eles entraram, quando eu fui entrando, o cara falou, ó, aqui é lugar de mulher de vida fácil. Eu disse, mas a minha não tá difícil, não. Posso entrar? Aí quando eu vejo, você era o puteiro de Maria Gorda. Aí eu disse, pronto, vamos pensar que eu sou a dona. Aí eu dou. Aí o povo passava por mim, dava tchau, eu falei, pensaram que eu sou a dona. Aí, quando eu vejo lá, vem Maria Gorda, com uma toalha, aqui, ó, se enxugando o calor, se enxugando toda, sentou, falou assim, é você, né, minha filha, que é artista, que você veio conhecer aqui, minha casa, eu vou trazer fulana, minha puta mais nova. Essa aqui, a menina toda maguinha, carece não, bem bonita. Mais nova de recente, né? De recente, não, e mais novinha mesmo assim, né, piteuzinho. E aí disse, vem cá, fulana, Maria, minha puta mais velha, chegou aqui, olha aí, me dava um caldo. Aí eu disse, tudo bem, aí comecei a conversar com elas, elas brincando, conversando. Aí passou, a gente riu a noite toda, ela tratou a gente super bem. Eu adoro ouvir histórias, né, você também. E foi massa, aí tudo bem, quando foi depois, eu fui embora, e agora há pouco tempo, tipo, cinco anos atrás, eu voltei na cidade e fui fazer um espetáculo em praça aberta. E me ocorreu, eita, quando eu era adolescente, eu vim aqui, fui lá na casa de Maria Gorda. Aí eu perguntei para a pessoa, e aí, ainda tem a casa de Maria Gorda, aí falaram, não, ela morreu, aquilo me deu uma tristeza. Você tocou? Me tocou, eu falei, tá bom, aí terminou o espetáculo, aí eu agradeci as pessoas, eu disse, eu queria uma salva de palmas para ela, que é inesquecível, que todo mundo teve história aqui, se lembra dela, uma salva de palmas para Maria Gorda, aí todo mundo batendo palmas, aí eu fiquei olhando e digo, poxa, fiz todo mundo bater palmas para a puta, né? E o crush famoso que você teve, o primeiro crush famoso, Maria Gorda, Rick Martin? Rick Martin, sempre na veia. Rick Martin? É, nossa, te chateou quando ele falou que não era... Não, que eu não queria casar, se eu pegasse, eu estraçalhava, mas não era... Estraçalhava, tu dava ali um crush, crush, crush. Não posso falar, não. Por quê? Porque ela está entre nós? Não, porque é a Fabiana. Ai, gente, pai. Famosa, mas todo mundo que veio aqui falou, o Shai falou de babalu. Não, mas é uma coisa que nunca vai acontecer, é um negócio assim, oi, não vou pegar, joga para o universo. Não, mas dá um exemplo, por exemplo. Mulher famosa, que hoje continua famosa, se eu falar, depois eu vou ficar com vergonha, pessoalmente. De encontrar. Luciano, eu fiz o amor mesmo. Eu era muito... Eu vou para o Internacional, vou para o Lago Azul, o Brook Shields. O Brook Shields. É, o Lago Azul aí, saiu fora aí, ó. Foi legal. Tá, vou falar uma que eu ficava, tala, loucão. Desculpa, eu tenho o termo, perdão, gente, pô, quando eu era criança, lógico. Ah, eu ficava loucão na Gretchen, compadre. Pronto. Tá justo. Tá justo. É isso aí. Tá louco. É isso aí. Qual evento histórico vocês queriam ter presenciado? Cara, o que me faz... eu tenho uma coisa meio com o mundo pop, um pouco assim. A hora que você falou, eu acho que eu queria estar no estúdio que os Beatles tocaram pela primeira vez, por exemplo. Legal. Quando eles se juntaram, né? Para quem gosta de música, para quem gosta de... Nesse mundo, é top, é ótimo para mim, então... O seu tem a ver com música também? Ah, o meu, cara, eu queria um dia na Champions, na final da Champions, assim, Barcelona, Real Madrid, nunca foi. Mas você pode ir no que vem. É, mas... Se cola logo no convite. É bom isso, é bom isso. Finalzona. Finalzona, imagina. Porrada. Mas você não queria ter visto o Flamengo e o Liverpool, com o Zico metendo gol, e o caralho. Eu queria, cara. Olha aí. Imagina. Pá, 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 pá. Os caras tudo bravos. Fabiana. Eu queria ter participado da construção de Brasília, para eu dizer, parou, parou, parou. Pô, eu sei. Mas o Rio de Janeiro seria a capital até hoje, é capaz de estar melhor. Que profissão que você não levaria jeito? É o... Masquete. Mas é bom, esportista ou nada? Porque eu sou pequeno, cara. Ah, mas é isso. O armador não é pequenininho? Mas meus dois ombros saem do lugar. Ah, bom. Então começa só a complicar. É porque eu desacarracho o braço, é por isso que eu não consigo. Luciano pensando, os olhinhos chegam até um aqui, ó. Eu tô pensando aqui, é. Tá pensando o quê? Acho que várias, né? Eu não ia bem. Acho que eu não seria um bom calculista. Acho que tu seria um bom MC, na moral. O MC? MC Luciano. É o MC Topzera. Nas carrapetas. Acho que eu não seria uma coisa de cálculo, assim, se eu fosse ser calculista, engenheiro. Fabiana. É, dá um pouco de preguiça, né? Mas eu não sei, eu sempre quis, uma vez... Ah, sempre tem uma história, é chato perguntar coisa pra mim. É, tem uma vez que uma mulher começou a tratar mal uma criança perto de mim. E eu fico, eu fico, eu não tenho educação pra ver ninguém sendo maltratado e eu ficar quieta. Então, eu esqueço se eu sou uma pessoa vista ou não. E eu fui pra cima da mulher. Só que eu me toquei que eu estava invadindo o terreno dela, que é mãe, mas ela estava batendo na criança. E eu, quando eu fui lá, que ela falou assim, o que é que você tem a ver com isso? Eu falei, olha só, sou atriz, sou, você me conhece, mas eu sou formada, tá? Eu sou assistente social. Aí a gente resolve aqui agora. Você mentiu? Fiz a carteirada do Cresce. Aí eu falei assim, olha só, sou assistente social, a gente resolve aqui, que é a minha segunda profissão, posso te levar pra delegacia agora, a gente resolve isso aqui agora. Olha... Aí eu fiz isso, só que depois eu me manquei, porque eu sempre quis ser juíza, eu sempre tive um senso de justiça muito apurado. Queria ser delegada pra pegar os caras e reclamar, sabe? Botar, fazer a coisa ter ordem. Eu sempre gostei muito disso, mas depois eu vi que eu jamais seria uma boa profissional nessa área, porque eu me envolvo emocionalmente, então eu não teria condição de julgar, eu não seria café com leite no julgo. Se pudesse ser uma pessoa por um dia, hoje... Hoje, nessa hora aqui? Quem? Na vida? Na vida, porque tá viva. Ai, gente, eu adoro... Obama. Obama. Obama é bom. Obama teve saída, já teve Michelle aqui e já teve Obama também. Obama é bem. Ai, meu Deus, tem tantas pessoas. Eu queria ser sabe quem? Tu vai saber, papai. Tu vai saber, ó. Vai, vai, vai. Ó, vá. Cristiano Ronaldo, compadre. Caramba, mano. Eu queria ser o homem hoje. Eu pensei que era uma sarrada. É, mas é. Você depila a virilha? O quê? Já depilou a virilha? Não, eu vou depilar hoje, porque eu vou fazer uma matéria amanhã meia sexo. Aí tá tudo... Cristiano Ronaldo. Mas eu... Não, mas eu vou fazer uma matéria do... 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 do jornal. Eu não depilei nem a perna pra vir aqui, gente. Muito brabo o homem. Esse abdômen rasgadão, o homem manda assim, uá! Brabo demais. Fabi. Não, você falou. Não, eu tô olhando que o negócio tá andando. Eu pensei que eu tinha... Isso é água, tá? Eu tô falando... A labirintite atacou, gente? Eu tô vendo o negócio andar. Você queria ser quem? Tem... Ai, tem... Eu gosto muito de ser eu, pra ser verdade. Mas... Tem três pessoas que eu admiro tanto, mas eu vou ter que escolher uma delas. Assim, assim, eu gostaria de ser hoje Fernanda Montenegro, sem pretensão. Bonito. Como uma homenagem. Claro. Porque ela simboliza uma força muito grande na nossa história, né? Nós, mulheres, atrizes, a arte inteira deve... Uma salva de palmas para a gente. É verdade. 90 anos, a gente tem que ser com o trigo. Tem uma clareza de uma elegância... Necessária, né? Necessária. Ela não é nem mais nem é menos, ela é exata. É, perfeita mesmo. E aí, o mundo vai acabar. Ui, meu Deus. Pois é. É fato isso? É fato. Vai acabar. E aí, você quer que acabe como? É isso que eu quero saber. Vai acabar como, hein? Como? É, como você quer. Ah, como você deseja. Ah, eu espero não estar aqui quando acabar. Você já quer estar morto. Ah, né? Vai estar aqui fazendo o quê? Quando acabar. Mas daí prevendo. O que é que vai ser? Imagina. Já que você não vai estar aqui. Como vai acabar? É. Ah, na sombra, né? Estou pensando como vai acabar com uma coisa calma, de férias. Já que é para acabar, vamos celebrar, pelo menos. Você não sei também. Ah, na sombra, você diz o sentido de estar bom. É, tranquilo. Tá certo, é isso. Mas peraí, sim, mas daí acaba, você está na praia, acabou e todo mundo... É, acabou. Desliga, como é que você acha? Como é que você acha que vai acabar? Como eu acho que vai acabar? Não, como eu acho que vai acabar é a gente destruindo o mundo. Mas como... Na verdade, o mundo fica e a gente que morre. Eu acho... Eu queria... Eu queria invasão alienígena. Eu queria correr, eu queria fugir, queria sofrimento, queria esconder... Ou zumbi. Zumbi é bom. Ou... Deus me livre, eu tenho que pôr. E aí mata, aí vem e pá! Mas eu acho que se acabar... Eu achei boas as tuas cenas. É, porque daí dá um tesão de... Você parou pra pensar, a gente está num caminho de um suicídio coletivo, climático. É. A coisa de repou a noite, o Brasil dorme com essa. Mas é verdade, você parou pra pensar. Mas é, tem razão. Se a gente está... Se você chegar à conclusão que toda a ciência diz que a partir de 2050 o mundo, teoricamente, tem que ter carbono zero pra que ele seja sustentável por mais tempo, a gente está longe desse caminho nesse momento. Verdade. Então, você pode pensar, talvez a sua colocação tem um fudinho de verdade. Fabi... Eu gosto tanto de desistir, eu tenho medo de acabar, mas eu acho que seria mais fácil que assim, se a gente pegasse a luva de Thanos e fizesse assim, ou então tipo Mib, que você... Aí você acordava em outra dimensão, acabou, você foi pra outra dimensão. Você queria que acabasse como? No Borel, tranquilão. Cara, queria que eu pudesse que acabasse todo mundo rindo pra caramba, tá ligado? Todo mundo sentindo um cosquinha. Pum! Todo mundo feliz, tá ligado? É uma cosquinha coletiva. Ele sentindo cosquinha, rindo lá, acabou e morreu, porque, pô, morri de dor, morri de... Caraca! Não dá, cara. E aí morreu, o que você quer escrito na sua lápide? Ah, eu quero escrito, me solta a porra, na humildade. É o que eu quero. O que você quer, Lúcia? Lá no seu negócio lá? É isso que eu pensei. Offline, né? Não sei. Não, enfim, magra. Não, mentira. Não, gente, mentira, mentira, não. Não é isso, não. Batuzalém, que é um personagem bíblico, o cara foi... Deixa eu até sentar, peraí. O cara foi, me chamou pra cortar a história. Vai, vai. É, molho o bico. Ele foi conhecido por ser um homem que viveu não sei quantos mil anos. Oi? E aí? Batuzalém fez o quê? Eu só sei que ele viveu muito. Então, eu gostaria de colocar na minha lápide, assim, faça além de existir, assim. Ih, olha o filosofar. Vai, tu bem. Sabe por quê? Mostra aí. Porque eu acho que é o que a gente faz e que fazer é muito importante. Oração é orar em ação. Então, eu acho que eu quero deixar essa mensagem, assim, na minha... Porque eu fiz muita coisa já na minha vida, quero fazer muito mais, mas eu quero compartilhar, coisa que a gente faz no Caldeirão. Eu quero dar trabalho para o meu bibliógrafo, isso eu vou tentar fazer bastante para ele. Não cadê, não. Eu vou tentar fazer reforma-se túmulos. Pode ser também. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Foi incrível. Foi incrível toda essa trajetória. Ih, engasgou até. Isso é a Gretchen. Já pega a lápide dele. Liga para a Gretchen. Liga para a Gretchen. Liga para a Gretchen. Não, cara, porque você começou com o Luciano falando essas coisas. Pô, meu irmão, tá maluco, minha família vai ficar muito triste. Mais pra frente, daqui a 100 anos, cara. Porra. Ih, entrou no papo. Calma, não vamos entrar aí, não. Calma, calma. Eu quero ter meus filhos, pelo menos. Mas 100 anos. Vamos ter. Agora, o negócio é os seus netos te reconhecerem no caixão. Vamos lá.